Oi gente, tudo bem? Vou personalizar essa roupa aqui, essa sainha. E agora estamos aí em mês de festa junina, né? Festa nas escolas com as criançada e aí às vezes a gente fica assim pensando, vai fazer o que? O que eu vou fazer? A Cor ainda não é mais criança, ela já é uma adolescente de 17 anos. Vai fazer 17 anos, sábado agora ela faz 17 anos e eu comprei essa sainha porque eu quero fazer uma brincadeira pra ela tirar umas fotinhas agora com 17 aninhos, quer dizer, nem sei se ela vai querer colocar essa sainha porque a Cor, ela não gosta muito de tirar foto. Então, não sei se ela vai querer, mas eu vou fazer uma brincadeira. Mas ela é tão bonitinha, ela serve até em mim. Qualquer coisa, se ela não quiser, aqui no meu condomínio vai ter festa junina e eu coloco essa sainha aqui e vou ser feliz. Mas eu quero fazer porque eu quero tirar foto dela. Não sei se ela vai deixar, se ela vai querer. Aí eu quero levar ela numa rua que tem uma árvore cheia de flores. E aí, então assim, não precisa gastar muito. Se você tá aí sem ideia, tá assistindo esse vídeo e o filho vai dançar a festa junina, vai pra festinha junina e você não sabe o que, a sua filha não sabe o que fazer, pega uma sainha simples, não precisa ser nem de tule. Aí pega uns enfeitinhos assim e coloca um lacinho. Olha que lindo! Agora tá aí a moda dos laços. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui na saia, ó. Tá vendo? Vou ver se vai dar certo, mas eu acredito que vai dar certo sim. Vai ficar bem bonitinho. E torcer pra que a cor tira essas fotinhas. Aí eu abri aqui a saia e agora eu vou posicionar e eu vejo onde que eu vou colar. Esse aqui é super colante já, ó. Você tira e cola. Aí eu acho que eu vou fazer assim, ó. Colocar assim. Aqui. Coloco assim. Aqui eu coloco um coração. E aqui eu coloco assim. Ó, acho que vai ficar legal. Ó, é só tirar e colar. Então eu vou colocar aqui, assim, no meio. Acho que eu vou colocar esse outro assim, ó. E aí ficou assim. Olha que bonitinho que ficou. Ah, e acho que eu não falei o valor, né? Essa sainha foi R$29,90. E esses adesivos foi R$12,00. Olha aqui que fofo que ficou. Dá uma mudada. Olha, ficou bem diferente. Coloquei assim as bandeirinhas e o coraçãozinho. Assim, ó. Atrás, a parte de trás ficou desse jeito aqui. Ficou assim a parte de trás. Aí, ó. Com o lacinho. Aí põe o lacinho assim no penteado atrás. Aí vai ficar bem bonitinho. E a parte da frente ficou assim, ó. Com esse coração. Nossa, eu tinha que colocar isso aqui mais aqui. Assim. A parte de trás ficou mais. A parte da frente. Pera aqui. É. Aí a parte da frente ficou assim. Assim. Olha como ficou bonitinho. Ficou assim. Depois eu não sei qual vai ser a blusinha que eu vou fazer. Ou se eu pego mais enfeito assim a blusinha. Se eu pego uma blusinha xadrez. Ou. Uma outra cor lisa. Mas ficou assim. Ficou bem bonitinho. E super fácil de fazer. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E torcer pra que a Cori tire umas fotinhas. Fazer uma brincadeira. Dezessete aninhos. E faz umas fotinhas agora nessa época. Acho que vai combinar.